Senta filho, senta neto Vindo longe, dá muito tempo, patriota do coração Angulana com orgulho, sei que tudo vai melhorar Oi, sou tantas coisas feias da mamãe Vejo os filhos aos poucos a te abandonar, a te abandonar Oi, 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 oi No topo das luzes Ai Angulano segue em frente Acredita no futuro Um país independente Tem saber qual é seu rumo Nossa ginga tem jindungo Tem melas Nossa terra tem futuro No compasso Nossa ginga tem jino Tem belaça, nossa terra tem futuro no compasso Tem passada, tem que zombar, tem futuro Tem mazema, tem nocemba, tem cuiuiu Ai, tem que sangua, tem que abuca Tem os quitudes da terra, oh, nossos quitudes Plagação, plagação, plagação Plagação, plagação, plagação Plagação Anguita no futuro, minha terra, nossa terra Plagação, plagação, plagação Ai, vem Angulano segue em frente Nossa terra tem futuro Tem belaça, tem capuca E os quitudes da terra, oh, nossos quitudes Simbora Plagação, plagação N.B. Music Plagação, plagação Plagação, plagação 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 Plagação